Olá, boa tarde. Você que está chegando agora para assistir nosso canal e prestigiar o nosso canal aqui, meu, muito obrigado, hein? Somos uma empresa de engenharia com mais de nove anos de mercado. E hoje o nosso produto que vamos divulgar aqui é a nossa base magnética aqui, tá bom? É uma base feita em alumínio de 3 milímetros. Os prafusos expostos aqui são de aço inox, né? Vamos pegar uma aqui para a gente ver, ó. Aço inox, né, ó. Ela tem um efeito aerodinâmico moderno, né, ó. Tanto que a Tesla até cumpriu o nosso projeto aqui para o carro deles. Brincadeira, nós chegamos juntos aí. Então, ó, tem um efeito downforce, né, que o vento bate aqui, ó, sobe e empurra lá para baixo. E aqui é um imã super potente, desenvolvido aqui para a nossa engenharia, para ele ir bem no veículo, tá? Na estrutura metálica, tá bom? E qual que é a pegada da nossa base magnética aqui? Algumas vezes, né, dá problema no cabo. Aí você tem que comprar uma base magnética inteira, porque o cabo pifou, rompeu, foi perforado, etc. E com a nossa pegada, né, você compra a nossa base magnética e compra o cabo. Aí você pode rosquear, né, ó, e deixar desse jeito aqui, ó. Aqui, ó. Ela vai com conector HF, né, fêmea, para receber a antena nossa, né, pode ser antena dual band, ou antena normal, né, sintonizada em uma frequência única. Vendemos aqui com vários formatos de cabo, né, de 4 metros, 5, 10, 15, 20, 30 metros de cabos. Depende da sua necessidade e do anúncio na hora de comprar, tá bom? E o conector, a mesma coisa. Aqui é um conector UHF macho, né, para a maioria dos rádios móveis. E temos também com conector SMA macho, fêmea, para a rádio Subbiofeng, IAESO, Kenwood, Icon. Temos também conector TNC, BNC, para rádios portáteis também, tá bom? Então basta o seu encomendo e informar o tipo de conector que você tem. Se você não sabe informar aí, manda uma foto pra gente, a gente envia o conector adequado pro seu rádio. Então, ó, vai, tá vendo, ó, conector UHF, você rosqueia a antena aqui. Está apto, né, a falar com a nossa antena Dual Band aqui. No caso aqui, ó, a publicação nacional, né, de nossa engenharia aqui, tá? Anteira também feita de aço inox, feito pra durar. Produto de alta qualidade também, ó. Projeto 100% nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Tá bom, ó, então vai o cabo aqui de alta qualidade, da RFS, o KMP, o similar. Nossa base aqui, ó, de alta qualidade. E nossa antena. E vendemos separado, só a base, só o cabo, só a antena. Depende da sua necessidade. Temos antenas pra uso fixo também, usos móveis, que é esse caso aqui. Tá bom? E meu, muito obrigado por assistir nossos vídeos. Deixe seu like aqui, aqui no cantinho aqui. Deixe seus comentários. E comente também aí, qual o seu rádio móvel hoje aí. Tá bom? Se você nos interessa em saber também. Um abraço, muito obrigado e até a próxima aí. Valeu aí, pessoal. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto